Há três anos, militantes do coletivo cultural Minca ocuparam um espaço no centro da cidade de Caracas, na Venezuela. A antiga mansão Báqueres, administrada por donos que especulavam com os preços dos pães, transformou-se na padaria comunitária Minca. De maneira autogestionada, produzem cerca de 5 mil pães diários, com gente da comunidade e a preços acessíveis ao povo. A reportagem é da correspondente do Brasil de Fato, na Venezuela, Michele de Mello. Já a comunidade tinha medo, porque este espaço, como estava tão abandonado, se havia convertido em um antro de malandraje, de drogadicção, que põe mais em risco a segurança dos vecinos. Minca é um projeto que nasce, se gesta, em meio do fenômeno Chávez. Minca tem que ver com a responsabilidade histórica que assumimos os jovens que fazemos vida nesta cidade, tem que ver com a entendemos esse processo e como entendemos que era a nossa missão. Minca, como conceito, quer dizer em língua quechua, trabalho colectivo feito em favor da comunidade. E nós, esse significado, esse conceito, o assumimos como nossa prática política, como nossa estratégia política, de generar um poder local como primeira expressão do poder popular dentro de uma prática de autogobierno. onde o produtivo sustente uma dinâmica comunicacional, uma dinâmica territorial, formativa, recreativa, cultural, com jovens, com jovens, com jovens, com jovens, com jovens, para dentro de nossa política integral, gerar uma nova forma de dizer e fazer a política, como dizia o nosso comandante Chávez, o espírito comunitário, que construíam como uma ou nada. Nós estamos nesse exercício, esse exercício de gerar autogobierno comunal para o futuro, gerar as condições sociais, materiales e espirituales para o Estado comunal. O projeto integral comunitário, basicamente, busca, em cada acción, a consolidação do autogobierno territorial como nova forma de ordenamento social e busca gestar ao novo sujeito político, que é o povo organizado, empoderado do seu território, do seu tempo, do seu espaço. A minha vida seria um mal exemplo para qualquer governo de direita. Nós sempre dizemos que estamos em um Estado socialista que nos garantiza poder fazer e levar a cabo esses problemas. nos projetos em um Estado de direita, não podemos nem soñar. Ante o mar do liberalismo que invade nossa América, aqui em Venezuela se levanta uma bandera livre de resistência e de acção soberana de nosso povo. O exercício do poder popular se está fazendo aqui em Venezuela, como o exercício de nossas repúblicas independentes no século XIX. A TVT é só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.